Eu voltei, mas tá zoado ainda, mas tá zoado, cara, mas tá zoado, deixa eu ver se é a minha internet aqui, vou dar velocidade, zoado, a minha internet não é 250 de download e 250 de push, é o OBS que era zoado, mano, ou o restring, foi só chegar que travou o Nintendo, eu não sei como é esse que tá zoado, parece que estabilizou, acho que estabilizou, acho que estabilizou, agora, tá, agora, beleza, estranho, muito estranho, muito estranho, E aí O dan E aí E aí E aí E aí Ah gacete é um cara vai fazer um jogo de pulo aqui difícil sentindo assim o gordo do dia não passa raiva ah 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 E aí e aí e aí e aí eu não pô já houvesse não vai destacar até estável vou só cair e ficar com raiva do berço já vamos tio eu esqueci de ativar eu esqueci a cara de ativar tem que ativar quando o personagem caiu ele desativou é culpa desse jogo é da kelly deixa eu ativar esqueci de ativar o som contas do chanel contas do chanel estou ativando estou ativando aqui puxa vida aqui 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 se sente se apertasse segurar um certo tempo ele pula mais alto e direcionar para poder onde que ele vai você não tem uma barrinha para ter um parâmetro quanto que vai até você pegar o ouvido e isso daqui testando e olha que brilho salta a caixa nem conquista a faixa beleza irmão não eu não quero chegou não tô no jogo de pular aqui que você não sabe controlar direito e vai dar uma boa vai ser bom e escreveu um jogo tem que vai comprar essa gosta Ah Ah Que engraçado 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 Essa é a tal da gameplay Se tiver risco E pode clipar então já Porque já estou irritado Já estou irritado Já estou irritado Só não estou demonstrando ainda Olha Jesus Tem que comprar o Mario Para descobrir qual é o segredo do público E tem uma conquista Que você tem que terminar o jogo em menos de 15 minutos Imagina o quanto o cara tem que ser trouxa Para terminar em menos de 15 minutos Se você vai fraco Ele não chega Se você vai forte Ele passa Não tem uma barrinha Se você tivesse uma barrinha Para encher assim Tipo Ó Botou pouco Ele pula pouco Não tem um parâmetro Para você saber Eu preferia morrer Se fosse mais fácil Tipo Aí você cai lá embaixo Ainda o tiozinho Te enche o saco Se fosse mais fácil Pular Eu preferia ter a morte Do que fosse ruim Tipo Tem que mudar Tem que mudar Tem que mudar Tem que mudar Trigote a controle Ah então Vem Não é legal Vamos fazer Você streamer Fazer live Ganha queijo Todas Nossa Muito da hora Vai ser só jogo bom No chanel moisture Música Música Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. 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 Não, 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 não. Não, não, não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Ah, é para acabar. Não tem cocagante. 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 Sim. Bom... Boa, campeão. Boa. Boa, campeão. Eu não estou escutando. O que que eu não estou escutando? Não consegue, né? Não, não consegue. Não consegue. Não aparece pra mim, não tá aparecendo aqui, nem tô vendo aqui. Peraí que eu vou fazer uma coisa. Peraí. Agora eu vou escutar. Eu vou ter que colocar uma mensagem, cada vez que se resgata algum som, eu vou ter que colocar uma mensagem aqui, senão eu não... Eu não vou conseguir ouvir vocês. Deixa eu ver um negócio aqui. Vou resgatar um som aqui. Se pensar mal de mim, o certo é se dizer, se cria vergonha na sua cara, se toma um documento, se cria vergonha na sua cara e vai se procurar trabalhar. Vai se preocupar, tá vaiá. E o OBS tá droppando lá embaixo. Droppando lá embaixo, velho. Se cair a live, você já sabe, o OBS tá droppando lá embaixo, lá os bits. Tá até vermelho. Se tiver travando aí, é o OBS que tá de palhaçada. Não, o jogo é bosta, o OBS, o OBS, o OBS, o OBS. É, tá, hoje tá, hoje tá, hoje tá, hoje tá, hoje tá, tá complicado. Hoje tá, tem aquele dia. Alapulo, 711, quedas, 96. Tempo, medo. Puta vida. 34 minutos do jogo, tentativa 1, sessão 1. Hoje a coisa tá feia, tá mais feia do que... Olha, olha. Reclama do jogo, reclama, vai. O jogo vai te fuder mais ainda, reclama. Hoje o negócio tá, hoje não é... Aquele dia, sabe aquele dia que você não tem que ligar o vídeo aqui? Tá aparecendo aqueles dias. E aí? E aí? 100 quedas, 1.000 quedas, 1.000 pulos, 10.000 pulos, 20.000 pulos, tudo 10G ainda. 10G ainda, tudo 10G. Chega ao topo, conclua o jogo de menos uma hora, menos de 15 minutos. Você não parece gostar de pássaro. Conclua o jogo sem sofrer uma queda, é só essa aqui. Somente o melhor para o rei. Conclua a gata mais. Conclua a nova gata mais sem sofrer uma queda. Conclua o fantasma. Tem gente que completou ainda, quer saber quem é que completou. Muito obrigado, irmão. Beleza, irmão. Enquanto o nono gata... Então... E aí 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 Olha, liberou uma conquista Só o começo Se você soubesse Eu tô vendo que eu vou tomar nota E aí E aí E aí E aí E aí Ó Vejo uma luz Esgoto colossal Não posso passar muito reto Porque é lá embaixo, né Esse é meu medo Ah Era isso que eu tinha medo Era isso que eu tinha medo Ó Tá vindo bem demais E aí 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 Eu acho que a placa deu ruim Tá travando a tela do jogo Ah, sério Sério Nossa É que a placa travou Sério que a placa travou Sério que a placa travou É pra acabar É pra acabar É pra acabar Não é pra fazer live Não é Não é Não é Não é E aí ai reclama do jogo reclama do jogo fala mal 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 do jogo Ai, 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 ai. Essa é a vida do streamer que só queria jogar um jogo e relaxar, devia estar procurando a peça e tomar um suquinho de laranja que eu ganhava mais, eu disse, relaxava mais. Esse é o tal do streamer, esse é o tal do streamer. O BES está horrível, a placa travou, maravilha. Esse é o tal do Mula, sou eu. O BES está horrível, a placa travou, a placa travou, maravilha. O BES está horrível, a placa travou, maravilha. O BES está horrível, a placa travou, maravilha. Hoje não é o dia, rapaziada. Hoje não é o dia, hoje não é o dia, hoje não é o dia, sábado é o dia. É, rapaziada, esse é o tal do Mula, sou eu. Este é o tal do Mula. Não, o programa travou, desiste, desiste, desisto. O jogo travou, travou o PC, travou o PC, travou o PC, cara. Olha, não faz mais nada. Fizeram uma macumba brava, fizeram, mano. Mata uma galinha lá, não, Vinícius, faz uma macumba, para desfazer isso aí. Qual o jogo, Fernando, que você quer? Está me ouvindo, Fernando? Está me ouvindo? Eu vou te dar o jogo que eu tenho aqui. Está me ouvindo? Está me ouvindo ou não? Estou em live ainda? Qual que tem? Tem o Rigan Gorbachev, Hero Express, Toma o Asalone, Demetrius e Monopoly Deal. É o banco imobiliário, né? Nesses cinco jogos. O Rigan Gorbachev é um jogo de tiro, assim, de visão de cima, que se joga com o Ronald Rigan ou com o Gorbachev. É um jogo de tiro, assim, sei lá. O Hero Express é um jogo de carrinho, assim, plataforminha, assim, que você vai correndo. Tem que ver. Toma o Asalone é um jogo de fase, plataforma, que você controla uns quadradinhos, pá. 1000G, tranquilo. Demetrius é um point in click. Ah, Monopoly Deal. Monopoly Deal. Beleza. Acabou o banco imobiliário. Eu te mando. Depois eu te mando lá no Twitter, lá. Beleza? Monopoly Deal. Cara, o OBS travou. Vou ter que fechar o OBS e a live. OBS travou. OBS travou. Eu não consigo fazer nada no PC, cara. OBS tá travado. Ele tá travado. OBS. Travou o OBS. Não é o dia. Eu tava querendo comprar um tabuleiro. Se você não for... Claro, o bom é comprar um novo. Novinho, pá. Mas você acha uns usados muito baratos. Esse tempo eu achei uns usados por 25. Comprei até aqui. Volta a gente pra jogar. Nem tá chovendo aqui. Tá um calor do campo. Travou, pá. Tem que abrir o gerenciador de tarefas aí. É, né? Ele não... Subiu os preços agora, né? Porque essa época de pandemia, né? O pessoal tudo comprou pra jogar em casa, pá.